A cancha é o cabeça branca, a cana que manda é o cabeça branca Foi maldinha na hora do céu, junto com a cana, ela nunca apareceu Pra você ingratar, a ingratidão que você me fez Isso não se faz, moreninha, grava-se outra vez Porque assim te quero cada vez mais Não acredito que seu desprezo seja verdade Seu coração também fique preso Você machuca, mas tem saudade Ah, tá bom, tá bom, tá bom Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena o palco destruiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena o palco destruiu Segura Marcelo Costa Um abraço do seu fã e do seu amigo A coleção do Campos Vamos aguardar você de novo aqui, vamos visitar Caiu, fui convidado pra cantar no bairro Numa cidadezinha do emprego Salão, uma papadinha, um palco improvisado E não aguentava o mesmo canto Foi naquele bairro que eu conheci Uma linda morena que era um beijo Foi só cantar o show de uma estrela E subir no palco pra cantar Tá bom, tá bom, tá bom Tchau